Frente a Frente. Apoio Cultural IPO. Instituto Pesquisas de Opinião. Frente a Frente. Apoio Cultural IPO. Instituto Pesquisas de Opinião. Para a abertura de inquérito contra o Presidente da República. Para analisar a atual situação política do Brasil, o Frente a Frente de hoje recebe o advogado constitucionalista Eduardo Carrion, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também participam do programa os jornalistas Vitória Famer, repórter da Rádio Guaíba, Danilo Teixeira, gerente de jornalismo do SPT do Estado e Ricardo Azeredo, consultor em comunicação. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Boa tarde. É uma satisfação estar novamente aqui com vocês. Professor, hoje o presidente deu um discurso, deu um depoimento, dizendo que não irá renunciar. Quais são as expectativas em relação ao que foi falado hoje pelo presidente e também em relação às delações da JBS e dos seus diretores presidentes da JBS? Discurso pouco explicativo e, nesse sentido, decepcionante. Veja-se, há pessoas grandes, do ponto de vista político, moral, que por vezes podem fazer atos pequenos. Contrariamente, há pessoas pequenas, do ponto de vista moral ou político, que podem, eventualmente, embora seja difícil, agirem com grandeza momentaneamente. Independentemente disto, esperava-se um mínimo de grandeza do nosso presidente da república. Parece que faltou isto. Incompreensão do momento em que vive o país. Há uma sobrecarga de relatos e de dúvidas. O que atinge a instituição presidencial? A sua própria mobilidade e viabilidade. Então, pensando em termos de país, parece-me que caberia renunciar à presidência e entrar para a história reconhecendo seus erros. Talvez tivesse um lugar com pouco mais destaque do que do ex-presidente Fernando Collor. Mas faltou. Faltou absolutamente para a decepção da sociedade e do povo brasileiro. Então, nós teremos agora, provavelmente, um longo procedimento, seja de crime de responsabilidade, seja perante o Tribunal Superior Eleitoral. Parece que, por crime de responsabilidade, não haverá mais essa situação. Isso agora abre espaço para todo um procedimento que pode vir a deslanchar, quem sabe, no impeachment do presidente. Não se sabe exatamente que prazo decorreria a partir daí. Mas, diante desse cenário, dessa hipótese, se nós já vivíamos um período de incertezas que evoluíam a cada dia, agora parece que a palavra causa não parece tão exagerada, pelo menos no âmbito político, e da percepção das pessoas já tão decepcionadas com tudo que acontece no país. Especialmente no que vem de Brasília. Neste cenário, como será que as pessoas podem entender esse processo e o que elas podem esperar, sendo que, se o presidente vier a deixar o cargo vago, será, então, pelo que determina a Constituição, uma eleição indireta por um Congresso, onde a maioria, não é exagero dizer isso também, é réu. Que legitimidade teria um novo governo, seja ele o tempo que tivesse, seja até o final desse mandato, nessas condições? Que país surgiria desse processo? Bem, o seu questionamento, as suas observações são muito pertinentes. Primeiro, uma observação geral. Eu sou bastante otimista com relação à nossa realidade. O que está ocorrendo no Brasil é que nós estamos tomando conhecimento do que é a nossa vida política em grande parte. não que os analistas, os especialistas desconhecessem, talvez não tivessem consciência exata da dimensão dos problemas enfrentados pelo país, em termos de assalto ao patrimônio público. O que se traduz numa carga tributária, por exemplo, elevadíssima, em torno de 33% do PIB. Mas nós estamos saindo numa espécie, assim, que eu chamaria de época da inocência, para a época da consciência. E isto é um pressuposto, uma precondição para nós resgatarmos uma dimensão efetivamente republicana. Então, é um momento de uma certa decepção, de um certo desalento, que pode ser também a energia para nós tentarmos construir referenciais e parâmetros efetivamente republicanos. A realidade está sendo desnudada, mostrando comprometimento em grande parte da nossa classe política com a irresponsabilidade e com o assalto ao patrimônio público. É, digamos, é um costume, grosso modo, generalizado, nas três esferas, União Federal, Estados-membros e municípios, e isto aí tem que ser revertido. Pode haver um custo inicial, momentâneo, mas é a condição para nós superarmos as dificuldades do momento. Então, o simples desnudamento da realidade, essa possibilidade de nós reconhecermos o que somos, me parece algo positivo. Porque senão nós continuaríamos a viver num mundo de ingenuidade, numa espécie de mundo Matrix, relembrando o filme, e eu me refiro não a trilogia como um todo, mas o primeiro episódio, que na realidade, Matrix é uma releitura do Descartes, da questão do método do Descartes. O homem que vivia, digamos, na dúvida permanente, que tinha sensações, mas duvidava das sensações, porque hipoteticamente existiria num mundo um gênio maligno transmitindo aquelas sensações. Mas uma coisa ele tinha consciência, ao pensar mesmo equivocadamente, ele sabia que existia. Penso, logo existo, cogito ergo sum. O Matrix é uma pura e simples releitura do Descartes, isto é, o homem clausurado, que se liberta e passa a ter o contato com a própria realidade. Então, nós estamos, num certo sentido, nesse momento, de rompimento com as nossas correntes que bloqueiam o conhecimento. E esta realidade foi, em grande parte, construída pelo marketing político. O marketing político despolitizou a política, porque utiliza técnicas psicológicas e outras de indução ao voto, vendendo o gato por lebre, muitas vezes no gato no sentido utilizado na crônica política, o assaltante do patrimônio público. Então, está sendo desmudado tudo isto. Aquilo que se falava em campanhas eleitorais, de lado a lado, porque quem está no banco dos réus, no sentido simbólico, é, em grande parte, a classe política. Os partidos políticos, independentemente de posições ideológicas ou programáticas, se houver posições ideológicas e programáticas, que eu tenho a minha dúvida, são partidos pragmáticos, nada mais do que isto. São instrumentos de assalto ao poder público. Pois bem, independentemente destas diferenças eventuais, eles agem de forma uníssona, convergente. A classe política se defende. Em face destas denúncias que estão ocorrendo, até a questão de umas duas ou três semanas, houve um anúncio, a Folha de São Paulo veiculou, e alguns outros jornais do centro do país, que Fernando Henrique Cardoso, Lula, Temer e, salvo engano meu, ainda Sarney, presidentes ou ex-presidentes, estavam, através da mediação de um dos grandes políticos nacionais, tentando tomar algumas iniciativas de forma a constranger ou barrar as operações da Polícia Federal, do Ministério Público e da própria atuação do Poder Judiciário. Bem, mas eu queria retomar a tua inquietação, porque eu fiz essa introdução, com relação... Poderias me relembrar novamente o... Sobre que cenário pode surgir, a partir do caso Temer saia, o Congresso vai ter que assumir e eleger através da eleição indireta. A solução mais salutar seria realmente a renúncia. Uma presidência que esgotou a sua capacidade de atuação. Embora os indicadores, a sondagem de opinião, não possam ser tomados como um dado definitivo, eles eram constrangedores para o presidente da República. O presidente da República não tinha um patamar de aprovação superior a 9%. Pois bem, se não há renúncia que talvez fosse a melhor solução para o país e para a sociedade, as alternativas que restam, embora a renúncia possa vir a ocorrer mais adiante, dependendo da evolução da própria conjuntura, as alternativas que restariam seriam o impeachment, o crime de responsabilidade, e há inúmeros motivos para tal. A Lei 1079, de 1950, que regulamenta o procedimento de impeachment, embora tenha algumas previsões de delitos extremamente vagas, seguramente os relatos que estão sendo feitos seriam mais do que suficientes para o início de um procedimento de crime de responsabilidade. A par disto, o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, com data marcada, salvo engano meu, agora é 16 de junho? 8. 18 de junho? 8. 8 de junho. 8 de junho. Bem, havia a previsão de que um dos ministros talvez pedisse vistas e isso prolongasse o julgamento ou jogasse o julgamento para o próximo ano. Mas em face das circunstâncias, talvez o Tribunal Superior Eleitoral decida definitivamente com relação à condenação ou não da chapa, isso seria no caso a chapa, provocando o afastamento do presidente, embora caiba eventualmente ainda um recurso perante o Supremo, se eventualmente a decisão do Tribunal Superior Eleitoral infringir algum dispositivo constitucional. Mas, em princípio, esse discurso não teria efeito suspensivo. O presidente ficaria afastado. Mas tudo é possível. Eventualmente, o Supremo entender que nesta ou naquela circunstância o recurso tem efeito suspensivo. Bem, são duas alternativas possíveis. A primeira, em que você até, num certo sentido, focou em grande parte e lembrou que nós estamos perante um congresso de baixa legitimidade, na medida em que inúmeros membros do congresso são indiciados, ou são suspeitos com relação aos eventos mais recentes no país, que este congresso talvez desse uma solução que não fosse satisfatória para a sociedade ou para o próprio mundo político. Eu teria, num certo sentido, uma visão otimista, porque um congresso, nesta situação, sob o olhar da sociedade, das lideranças sociais e acreditando num mínimo de dignidade, talvez esse congresso desse uma alternativa satisfatória para a sociedade. O que nós precisaríamos seria de um governo de transição que fosse um fator, um elemento para nos direcionar para as eleições do próximo ano, preparando o caminho para tal. Teria que ser uma personalidade inquestionável do ponto de vista moral, uma pessoa com amplo trânsito no meio político e no meio social. É verdade que nós temos, talvez, poucas pessoas que preencham esse perfil. Poucos estadistas hoje no Brasil. Eu até esses dias, brincando com meus alunos na Fundação do Ministério Público, disse o seguinte, se vocês me encherem as duas mãos indicando dez estadistas no Brasil, depois até disse, basta uma mão, eu me comprometo não só a passar todos vocês sem fazer a prova, mas dar a nota máxima. Mas me indiquem estes cinco ou estes dez estadistas. Então, nós estamos carentes de homens públicos que possam nos dar um norte. Professor, posso? Obrigada. Obrigada pela gentileza. Um grande clamor atualmente seria por eleições diretas, só com uma emenda constitucional. mas muitos consideram que poderia ser contestada no STF como uma emenda casuística. O senhor acredita que esse seria um dos caminhos ou consideraria um golpe como muitos consideram também? Antes dos julgamentos do TSE. Me parece que num momento relativamente crítico como o nosso, a regra constitucional tem que ser rigidamente respeitada. Encontrar soluções de momento não é o melhor caminho. Isso não sedimenta a prática, a prática democrática. A Constituição prevê que, no caso de vacância dos cargos de presidente e vice-presidente, que seria a hipótese eventual, na primeira parte do mandato, realizar-se-ão eleições diretas para o preenchimento do período restante. Na segunda... Em 90 dias. É, isso em 90 dias. Na segunda metade do mandato, nos dois últimos anos do mandato presidencial, as eleições seriam indiretas. É a hipótese possível. Eleições indiretas para a presidência e para a vice-presidência da República. Eleições tendo como eleitores, deputados federais e senadores. Bem, esta é a regra constitucional que, no meu entender, deve ser respeitada. não só por exigência constitucional e uma emenda constitucional que antecipasse as eleições diretas, ela poderia ter a sua constitucionalidade questionada. Mas há razões políticas também. Eleições, imediatamente após o afastamento do atual presidente da República, criariam um cenário em que precisaria, seria conveniente, haver uma convergência inicial em torno de certos princípios e de certos objetivos imediatos. Isto é, regularizar a vida econômica e social do país e preparar, aí sim, eleições disputadas no próximo ano. Que há eleições cujo processo, cujo procedimento deveria ter alta legitimidade. Nós precipitarmos esse processo, além da eventual inconstitucionalidade, poderia ser decodificado. Primeiro, poderia ser um traumatismo demasiado para a sociedade e poderia ser decodificado por esta ou aquela posição política como uma tentativa de alcançar tal ou qual objetivo. Por exemplo, de fazer escapar de um procedimento judicial, eventualmente, um possível candidato que venha a ser eleito presidente. isso se as reeleições diretas forem num curto espaço de tempo. Então, é mais sensato, é mais seguro para a sociedade brasileira e para o mundo político e, acima de tudo, é o respeito à norma constitucional que agora sejam realizadas, no caso do afastamento definitivo do atual presidente da república, eleições indiretas. É a regra. Com a expectativa de que o Congresso Nacional ele se renda à demanda popular, à demanda social, que ele tenha um ato mínimo de grandeza. É que nós estamos muito desconfiados dessa capacidade da grandeza com relação aos nossos políticos. Haja vista a manifestação do presidente. Foi uma manifestação pífia, para dizer o mínimo. Eu diria até vergonhosa em face do momento que nós vivemos. Ele tinha que reconhecer as suas falhas e, em face disso, ter providenciado o seu afastamento e, quem sabe, passado para a história como alguém que teve sensatez reconhecendo os seus erros. Lógico, não passaria para a história como um grande presidente, como foram tantos a relembrar Getúlio Vargas e tantos outros. Esses transformaram o país. Getúlio Vargas foi um homem egresso da aristocracia rural, mas que quebrou os paradigmas da época, fez o Brasil transitar de uma sociedade agroexportadora para uma sociedade industrial, incorporou a classe trabalhadora no processo social e político, dentro daquela visão do positivismo, que teve tanta influência aqui no Rio Grande do Sul, da incorporação do proletariado na sociedade moderna. Era uma das palavras de ordem do positivismo. Ele teve essa capacidade de perceber a necessidade de modernização do país. É verdade, um projeto de cima para baixo não foi o mesmo processo que ocorreu, por exemplo, na Inglaterra no século XVII, nos Estados Unidos e na França no século XVIII, de revoluções democrático-burguesas que foram revoluções de baixo para cima. Foi o nosso processo de transição para uma sociedade industrial, de cima para baixo. É o nosso tipo de modernidade. Não é por nada que há diversas fases na política getulista, a política do Estado, a época do Estado Novo, da ditadura do Estado Novo, mas a época da redemocratização. Mas seguramente é a figura, digamos, ímpar na nossa história. Figuras como a Lula perto do Getúlio ficam pequenas. Nem há comparação possível. Seria um demérito ao Getúlio fazer essa comparação. Doutor, o Ricardo citou muito bem essa questão do caos, falando como o público e o povo de maneira geral. Diante desse caos, o que que em relação, muito se fala da nossa constituinte, se coloca a culpa na constituinte, falar no povo, se coloca essa culpa na constituinte. Será que essa constituinte tem que ser refeita, tem que ser repassada, tem que ser falada, tem que ser colocada mais para as pessoas que não sabem disso? O que o senhor acha disso? Sempre se coloca essa culpa. Muita gente fala esse tipo de coisa, de colocar a culpa na constituinte. o senhor como um especialista em constituição. A nossa constituição de 88 estará fechando, comemorando no próximo ano 30 anos. É uma das constituições mais longevas da nossa história. A mais longa da história republicana. Ela foi um referencial para a consolidação da democracia no Brasil. É uma constituição que eu reconheço, foi objeto, alvo, em grande parte, de sucessivas e inúmeras emendas à constituição. isso fragiliza em grande parte a supremacia formal da constituição, mas que no essencial ela se mantém. E ela é uma constituição, digamos, a constituição mais democrática, mais qualificada da nossa história constitucional. a inovar na própria arquitetura. Ela trouxe a declaração dos direitos para o início da constituição, quando a declaração dos direitos nas constituições anteriores era um dos últimos capítulos da constituição. Então, ela tem uma inspiração libertária, uma inspiração federalista, uma inspiração municipalista, entre outras. O que ocorre muitas vezes é que, independentemente da norma constitucional, a nossa realidade se impõe. Qual a nossa realidade? De um presidencialismo imperial, de uma pouca cristalização do ideário republicano, do ideário republicano num sentido histórico, de prezar a coisa pública, então, são circunstâncias da vida social, política, econômica, que muitas vezes independem ou conspiram contra a norma constitucional. Então, essa constituição, o que ela precisa é ser cada vez mais efetivada nos seus princípios, nas suas diretivas. Pode ser objeto, eventualmente, de um aperfeiçoamento. mas um processo constituinte, reabrir um processo constituinte, primeiro, não há, no meu entender, razões suficientes que justifiquem a abertura de um processo constituinte. Um processo constituinte se torna iminente, necessário, na transição de um regime político para outro regime político, por exemplo, do autoritarismo para a democracia. Não é a nossa hipótese. O que nós estamos vendo é, pouco a pouco, uma maior efetividade da constituição. Essa atuação da Polícia Federal, do Ministério Público, do Poder Judiciário, já é reflexo de novos referenciais constitucionais também. Então, nós estamos amadurecendo. Abrir um processo constituinte com a realidade que nós estamos presenciando provavelmente representará um retrocesso. E algumas iniciativas legislativas que estão sendo tomadas pela atual presidência, como a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, embora possa se reconhecer que alguns reparos devem ser feitos, essencialmente são reformas trabalhistas previdenciárias contra as grandes maiorias, contra o povo mais humilde. Professor, peço licença a todos vocês, peço licença ao professor, porque a gente vai fazer um pequeno intervalo, voltamos em seguida com o Frente a Frente. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje conversa com o advogado constitucionalista Eduardo Carrion, professor sobre esse momento político do Brasil. Professor, estamos de volta, professor. Já tivemos alguns ministros que entregaram seus cargos, Raul Jungmann da Defesa, Roberto Freire da Cultura, Brum Araújo das Cidades. Como um governo pode agora, a partir dessas delações, se sustentar, se é que é possível se sustentar? eu responderia, não pode, ou dificilmente pode. O que está se observando é que a base parlamentar já era uma base parlamentar instável, e com essas defecções, que são representativas de alguns partidos, se fragiliza ainda mais a base parlamentar. e há uma reação da sociedade como um todo, das instituições, uma situação precária de governo, infelicitando talvez o país. É nesse sentido que o apelo à grandeza, mesmo os pequenos, podem, por momentos, terem atos de grandeza, assim como os grandes podem, por momentos, terem atos de pequenez. Logicamente que nós preferimos os grandes, mesmo que eles possam ter atos de pequenez. Não os pequenos que eventualmente venham a ter atos de grandeza. Mas é a nossa circunstância. Então, que pelo menos se demonstre alguma grandeza nesse momento. Seria o mais conveniente para a sociedade, para todos? A saída desses ministros foi anunciada, pelo menos, após o pronunciamento do presidente, onde ele disse com todas as letras, enfaticamente, que não renunciaria. O senhor acha que essa saída e quem sabe até outras podem estimular o presidente a repensar e cogitar de fato uma renúncia? Podem demovê-lo da posição inicial, persuadi-lo à renúncia. Eu não quero fazer uma fabulação, mas permeia, talvez, esta decisão, o fato de que no exercício da presidência ele não pode ser responsabilizado a uma suspensão da responsabilização por atos cometidos fora do exercício da função. Embora há indícios de que essas denúncias mais recentes ocorreram, esses atos denunciados ocorreram no exercício da função. Então, há circunstâncias jurídicas que podem, talvez, ter levado o presidente a recusar-se a renunciar, mas é uma presidência deslegitimada, isso é muito ruim para o país, independentemente das nossas posições políticas, das nossas posições ideológicas, eu digo, da sociedade brasileira. O que nós precisamos é reforçar as instituições, resgatarmos a consciência e a prática republicana? Eu acho que a grande tarefa para o Brasil, e encerro nesse momento isso, essa intervenção, eu acho que não é tanto escolha de projetos estratégicos, já seria um grande avanço nós termos uma efetiva dimensão republicana, isto é, pensarmos a coisa pública como coisa pública e não como coisa privada, isso é uma herança de um feudal, de um estado feudal, em que não havia uma clara distinção entre esfera pública e esfera privada, isso está lá no Raimundo Faoro, nos Donos do Poder, publicado nos anos 50, um gaúcho, um eminente gaúcho, afalecido, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, durante a fase, uma das fases mais difíceis da história brasileira, ele para tentar compreender o Brasil dos anos 50, ele remontou a Portugal no final do século XIV, a Revolução Portuguesa de 1383, que são estruturas históricas, então, é o momento de nós superarmos aquelas estruturas mais atrasadas e termos uma vida política mais republicana. Eu peço licença, só que eu cometi um erro que o nome do ministro é Bruno Araújo da cidade. Bruno Araújo da cidade. Não sei, bom, professor, a respeito, esse é o momento de rediscutir, por exemplo, questões como parlamentarismo? Seria o momento? Acho que não. Não? Acho que não é o momento. O nosso sistema presidencial previsto na Constituição é um sistema presidencial aperfeiçoado. Ele possui ingredientes parlamentaristas. Vou dar um exemplo, medida provisória. A medida provisória foi colhida da Constituição italiana. Só que na Constituição italiana é uma medida de excepcionalidade. Se uma medida provisória não é aprovada, equivale quase a um voto de censura do governo. O governo tem que ser afastado. No Brasil, se transformou num instrumento de exercício cotidiano do poder. É o que eu referi anteriormente. por mais que nós aperfeiçoemos a Constituição, as práticas políticas conspiram muitas vezes contra a Constituição. Então não adianta mudar a Constituição, que já é boa, pelo menos razoável. O que nós temos ao invés de alterá-la é efetivá-la cada vez mais. E o Supremo Tribunal Federal, nesse particular, tem sido um instrumento extremamente positivo. A composição do Supremo nos últimos 20 ou 30 anos mudou consideravelmente. Houve uma oxigenação em termos de paradigmas jurídicos. Então houve decisões do Supremo que fizeram avançar consideravelmente a experiência constitucional e jurídica no país em consequência política e social. Mais efetivo do que fazer uma reforma, do que mexer na Constituição, seria aplicar, de fato, uma mudança dramática na estrutura política, ou seja, a reforma política para valer. isso faria diferença? Uma reforma política pode e deve ser pensada. Ela não se esgota apenas em alguns ajustes constitucionais, mas permeia a legislação infraconstitucional, leis complementares, leis ordinárias. Normas jurídicas são importantes, mas não são suficientes. nós precisamos também mudar práticas, práticas, costumes políticos. E estas ações, estas denúncias são um caminho também, não é o único, para a mudança dessas práticas e desses costumes. uma elite política que está sendo questionada nos seus erros, isso talvez possibilite que surjam novas lideranças com uma visão mais republicana. Volto a insistir, republicana não como distinta de uma visão monárquica republicana, como uma visão centrada no interesse público. nesse sentido, uma monarquia como a inglesa pode ser uma experiência mais republicana que a nossa república brasileira. Então, republicana como inspiração, como ideário, ideário do interesse público. Uma emenda constitucional, o senhor não defenderia, como o senhor falou no início do programa, mas uma que fosse não somente para um, para temporário, está sendo temporário, de um pouco mais de um ano, de cinco anos e meio até chegar sem ser as eleições de 2018 para 2022. Caberia ou também não seria favorável? Uma emenda constitucional com prazo de validade? Maior. Para que não fosse um efeito tampão agora para que o próximo presidente ou presidenta assumisse para governar com um pouco mais de um ano? Eu, em princípio, me coloco contra uma reforma constitucional que tenha como resultado a antecipação das eleições diretas. Eu acho que não é um bom começo para a regeneração da vida política nacional. Eu faço a pergunta, desculpa interromper, porque, apesar de esse mecanismo ser permitido, mas não para essa circunstância, para muitos ser considerado um golpe ou algo inconstitucional ou inconcebível para a população, acho que preocupa muito se vai ser satisfatório quem vai ficar no lugar, querendo ou não, do presidente Michel Temer se ele saísse ou fosse a chapa condenada pelo TSE? Porque tanto o presidente da Câmara quanto do Senado são investigados pela operação Lava Jato, ficaria aqui em Carmen Lúcia? Mas que seria transitoriamente, na sucessão, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal, até que sejam realizadas as eleições indiretas. O que nós temos que tomar cuidado é que, em face do posicionamento das diversas forças políticas, nós temos que ter uma capacidade de decodificação. As posições são tomadas com objetivos estratégicos, muito pragmáticos. Eleições agora, eleições diretas, é favorável ou não ao meu partido, à minha liderança? O meu partido, à minha liderança, tem cacife mais positivo neste momento para uma eleição diretas ou quando aguardarmos 2018? Os estados maiores partidários, em grande parte, estão pensando nesses termos, numa matemática corporativista e objetiva, pragmática. qual a melhor solução, não propriamente para o país, mas para a minha liderança e para o meu partido. A senhora acredita que é por isso que ministros que são deputados deixaram o cargo? Talvez tenham deixado o cargo porque a situação é de tanta desmoralização que continuar comprometeria esses partidos, ainda mais. desmoralização voltando, nós temos que ter muito cuidado para qualquer proposta deste ou daquele partido, independentemente de qual partido seja. Tentar decodificar, fazer uma leitura de terceiro grau, não de primeiro, que é insuficiente, não de segundo, que é insuficiente, de terceiro, se possível, de quarto grau. qual o objetivo ao proporem isto ou aquilo? Eleição agora ou eleição depois? Bem, o meu parâmetro é a norma constitucional. Não cabe antecipar eleições diretas. Mesmo do ponto de vista político, criaria, eu acho que não é um momento, nós precisamos agora ter um governo de transição com legitimidade perante a sociedade. Aí tem que ter a grandeza. Nós temos que ter alguns estadistas, alguns dirigentes que nos direcionem para uma solução razoável. Um grande conserto entre os partidos. Uma personalidade que seja inquestionável. Um ministério de notáveis. Dentro da Câmara, o senhor citaria um nome? Eu acho que há lideranças que podem participar desse conserto. Isto é, serem lideranças que proponham ou abram perspectivas. não necessariamente que sejam candidatos. Em grupo ou em uma pessoa? Não, reunirmos essas personalidades. Existem inúmeras. Cristóvão Buarque, Miro Teixeira, Pedro Simón, não precisam ser parlamentares necessariamente. Algumas personalidades que têm uma legitimidade indiscutível, independentemente de partidos, que possam apresentar uma direção alternativas e até sugerirem algum nome para eleições indiretas, para a presidência e que o Congresso compreenda o momento que nós estamos vivendo, deixe de lado seus interesses corporativos ou partidários para ver o que é o melhor para o país. Nós temos que ter alguém que nos una pelo menos até o final do ano que vem. Agora, isso nos coloca num cenário, professor, que realmente é muito difícil, algo que não se viveu nesse país, ou pelo menos não se vivia há muito tempo. Desde as diretas já, lá no início dos 90, não se vivia uma efervescência, uma mobilização da população, da nação computou tão grande, seja para a esquerda ou para a direita, em função de tudo que aconteceu, especialmente desde o impeachment, desde quando começou lá a mensalão. desde 2003. Exatamente. Então o país é outro, a mobilização das pessoas, a insatisfação ganhou patamares colossais como há muito tempo não se via. E a palavra eleição indireta é algo que, nesse ambiente, parece soar como uma coisa absolutamente descabida, por mais que a norma constitucional imponha. Isso, não dura lex, é dulex, né? Mas, enfim, o fato é que nós temos uma comoção popular muito grande por esse país todo e que a gente não sabe para que lado o país vai e nem para que lado a cabeça das pessoas vão. Então, o que eu lhe pergunto é o seguinte, claro que isso é uma coisa muito, muito, muito subjetiva e não dá para se ter bola de cristal aqui. Mas, nesse ambiente que a gente vive hoje, nessa volatilidade toda que existe, falar em eleição direta agora não cairia, senão seria um golpe de misericórdia na tolerância da população? Eu entendo a sua argumentação. As eleições diretas poderiam representar uma nova manifestação da soberania popular, outorgando legitimidade crescente ao eleito. Reconheço que possa haver esse aspecto positivo, mas implicaria em rompimento com a regra constitucional, que não me parece muito salutar. Depois, nesse contexto ainda tenso e, sobretudo, na eventualidade da queda do governo Temer, depois de um longo procedimento, hipoteticamente, de impeachment, do crime de responsabilidade. O desgaste que tudo isso traz. É. Um longo procedimento perante o Tribunal Superior Eleitoral com eventual recurso ao Supremo Tribunal Federal. Ou um longo procedimento por crime comum perante o Supremo Tribunal Federal. Isso tudo é um traumatismo. Até para a própria legitimidade do processo eleitoral, a própria legitimidade da campanha eleitoral, é importante que o país consiga respirar minimamente. Haja um momento de um mínimo de calmaria para que aí, sim, haja disputa eleitoral e cheguemos ao ano que vem, que está logo ali, uma efetiva e uma disputada eleição presidencial. Mas e se fossem eleições gerais? Antecipadas? Novamente, o senhor também não... É o mesmo argumento. É o mesmo argumento. Eu acho que são tentativas de atalho que podem se revelar extremamente negativas para a sedimentação das nossas instituições políticas e democráticas. Então, a cada crise política, nós vamos tentar uma solução momentânea ou casuística. isso pode não ter fim. Nós seremos vítimas desse processo. Até porque a democracia brasileira é muito nova ainda. É muito nova. Então, nós temos que fortalecer as regras existentes. Falando de STF, Supremo Tribunal Federal, é um tribunal constitucional e ele vem dando e atendendo muitos crimes. Então, não é um tribunal criminal, é um tribunal federal. Como que o senhor vê isso? Da noite para o dia, uma enxurrada de crimes na mão de um tribunal que é constitucional. é verdade. O Supremo Tribunal Federal não é um tribunal habilitado, não que os ministros não tenham competência, não é da função do Supremo Tribunal Federal, um tribunal habilitado à instrução criminal. E o privilégio de foro obriga a isto. Porque a matéria é examinada originariamente no Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal se vê obrigado a fazer a instrução criminal. O privilégio de foro, ou foro privilegiado, ou foro por prerrogativa de função, talvez deva ser reservado a algumas poucas autoridades. Presidente dos Poderes, Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal, Presidente do Supremo Tribunal Federal. Basicamente, essas autoridades. Mas hoje, em torno de três a quatro mil autoridades no país que têm foro privilegiado, isto, no meu entender, é politicamente inaceitável. Que estão sendo acusados de crime. Exato. Então, há uma, já quase que um consenso, mesmo no Congresso Nacional, que o foro privilegiado seja limitado a algumas poucas autoridades. Isso poderá até favorecer o trabalho do Supremo, dar mais agilidade. E o Supremo, em que pese, por vezes, decisões controvertidas, nesses 20 ou 30 últimos anos, ele tem sido uma corte renovadora. Eu teria, por vezes, alguma ressalva a fazer. Acho que ministro do Supremo não deve se manifestar publicamente. Quem deve se manifestar é o presidente. Com relação ao trabalho realizado pelo Supremo, mas não é comum o costume nas cortes constitucionais europeias ou norte-americana, que ministros se manifestem permanentemente sobre a conjuntura política nacional ou façam críticas a esta ou aquela autoridade, isto é negativo para o Supremo, porque traz o debate político para dentro do Supremo. Não que isto ocorra necessariamente, mas uma certa sobriedade por parte dos ministros do Supremo, e a maior parte mantém-se com essa sobriedade, deve ser uma regra geral. E só pegando esse gancho, e os juízes, os juízes de primeira instância, por exemplo, o senhor acha que eles devem se manifestar também ou não, só pelos autos? Acho que também não. Acho que também não. E até reconheço. Veja, critica-se muitas vezes a Lava Jato. Há por vezes certos escorregões. Eu não estou minimizando a importância desses escorregões, por isso há um duplo grau de jurisdição. Por exemplo, condução coercitiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi um exagero. A continuidade das escutas telefônicas e a divulgação pública depois que havia uma decisão judicial revogando as interceptações telefônicas ou eventualmente ou eventualmente se manifestar publicamente sobre o processo em andamento e sobre o julgamento. Houve, talvez, ou seguramente alguns erros que são passíveis de reexame em segundo grau que devem ser criticados, mas isso não desqualifica o principal. a importância da Lava Jato no sentido da responsabilização de setores da nossa elite política. O senhor considera em alguns erros em que o judiciário cometeu autoritário? O senhor considera o judiciário autoritário em alguns momentos? Não. Não vejo, assim como marca principal, autoritarismo. Muito antes, pelo contrário. O próprio juiz Moro, que por vezes é criticado, os recursos que são feitos às suas decisões, um número mínimo tem sido acolhido. Inclusive, o Tribunal Regional Federal, sediado em Porto Alegre, ele tem até aumentado as penas dos réus em relação às penas atribuídas pelo juiz Moro. Então, na realidade, ele está agindo, grosso modo, com comedimento. Não, aqui está o nome de alguém específico, citar o judiciário e ensinar a pergunta. Sim, acerto. Muito obrigado. Muito obrigado. O Frente a Frente de hoje fica por aqui. Gostaria de agradecer ao nosso convidado, advogado, constitucionalista Eduardo Carrion, aos jornalistas Vitória Famer, Danilo Teixeira e Ricardo Azeredo pela participação do programa de hoje. E a você que nos acompanhou. Até a próxima semana. Uma boa noite. E a você que nos acompanhou. E a você que nos acompanhou. A você que nos acompanhou.